Bom dia, galera! Que que eu tenho com vocês? Temos aqui mais um dia totalmente chuvoso. Olha essa chuva, olha essa chuva. Que coisa linda e feia ao mesmo tempo, né? Porque tá frio. E eu tô aqui, ó. De short, de coisa curta, mas é fecha. No vídeo de hoje, eu estou aqui com a minha cúmplice. Já de manhã cedo, tá, gente? Agora deve ser sete e pouco. No vídeo de hoje, eu vou trollar a Morgana. Assim mesmo, gente. Hoje eu vou trollar a Morgana, fingindo que eu virei mocinha. Porque pra quem não sabe, uma vez eu já fiz essa trollagem. Só que eu fiz, assim, um pouco diferente. Eu mandei um ódio pra ela, esse tipo de coisa. Mas dessa vez, eu estou aqui na casa dela. Estava aqui dormindo. Aí eu acordei. Na verdade, eu já tinha me programado ontem à noite poder fazer essa trollagem. Aí eu peguei a câmera, botei tudo hoje de manhã. Enchei tudo prontinho. Quando eu acordei, botei no despertador. Tá, acordei cedo pra poder gravar esse vídeo. Tô aqui gravando. A Morgana logo deve acordar. Hoje ela falou pra mim que ela ia dormir até umas oito horas por aí. Porque ela tava bem cansada. Eu sei que eu tenho meia hora pra poder arrumar tudo. Então assim, ó. Eu acho que vai dar certo. Mas eu já quero te pedir pra te deixar muito like. Porque, gente, eu vou ter que pagar esse lê de sol. Porque eu vou manchá-lo em sol. Então você tem que deixar muito like. Se inscrever aqui no canal. Porque a Morgana está rumo a quatro milhões, tá bom? E o sonho dela é chegar a quatro milhões. Então bora ajudar ela, né? Com muito medo. Porque eu não sei se eu vou rir na cara dela. Ou seja, eu vou começar a rir. Eu não sei, gente. Só sei que eu tô morrendo de medo. Então agora eu vou lá. Eu vou buscar o meu amiguinho secreto, tá bom? Bora lá. Agora eu vou jogar sangue. A Chanel não quis ficar na cobertinha. Ela quis ficar aqui em cima da cama. Então tudo bem. Vou botar aqui, gente. Vou começar. Chanel, você não pode ir em cima do sangue falso. Senão você vai se sujar toda. Aqui, bem aqui no meio. Ai, meu Deus. Gente, tá com a cor do velho. Não, Chanel, não, não. Não pode, meu, meu. Não pode, meu, meu. Meu Deus, eu não sei quanto de sangue que tem que pôr. Será que é isso? Será que tá bom isso? Olha aqui. Gente, parece mesmo real. Vou jogar mais um pouco. Eu não sei se é isso aqui, gente. Eu não sei qual a quantidade. Vou jogar mesmo assim, ponto. Galera, sujei. Acho que deu boa. Acho que vai dar certo. Fiz uma manchinha, tipo, a cama é de guia. Então fica só uma manchinha. Coloquei sangue na cama, ó. Tipo, aquela é bem grandona. Então o sangue não fica tão grande. Não sei. Gente, é que eu não sei a quantidade de sangue que tem que pôr. Me desculpem, tá? Mas, enfim, agora eu vou pôr sangue em mim. Porque eu acho que... Não sei, gente. Eu não sei certo como é que é. Mas, enfim, eu vou pôr em mim agora. Pra gravar. E eu vou jogar, tipo, aqui em mim, assim. Jogar em mim. Ai, que nojo. Eu me sujei. Vou botar aqui do lado. Tipo, na minha coxa. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom. Eu não sei como é que põe essa coisa. Eu escondi o outro pote inteiro no chão. Agora eu vou pegar o pote. Eu vou esconder ele aqui, gente. É mó vaga nem lá me ver. Tipo, olha lá. Ai, meu Deus. Nossa, eu dropei tudo no chão. Então, galera. Eu vou lá chamar a Morgana. Só a Morgana. Acho que eu virei mocinha. Alguma coisa assim, gente. Eu não sei ainda. Mas eu vou fazer mais ou menos isso. Então, antes de eu ir lá, eu quero pedir pra te comentar aí embaixo. O emoji da tua fruta preferida. Não sei. Pode ser qualquer fruta. A tua fruta é que tu mais ama. Que tu adora. Foi da que tu adora. Comenta aqui embaixo o emoji dela. Pra Morgana achar que tá todo mundo louco. Que emoji? Como assim? Então, vocês comentam aqui embaixo o emoji da cor da fruta preferida de vocês. Se a sua cor preferida é morango, você não fala nada. Só comenta morango. Eu quero ver uma fileira assim. Só de fruta. Só quero ver. Ela vai ficar louca. Ela vai ficar... O que esse pessoal louco tá fazendo? Enfim, nosso cenário está assim. Sangue pingado no chão. Dá um zoom aqui, ó. Sangue pingado no chão. Sangue na cama. E também nós temos sangue na minha coxa. Aqui do lado da minha coxa, ó. Eu vou ver se eu vou conseguir gravar. Eu lá dentro do cor da Morgana eu vou tentar esconder uma câmera. Não sei, gente. Eu vou tentar. Se não der, eu só vou gravar aqui o nosso cenáriozinho. Gente, eu decidi que eu só vou chamar a Morgana. Eu vou falar, Morgana, corre aqui, pelo amor de Deus. Morgana! Aí ela vai acordar, né? E vai vir, se ela já não estiver acordada. Enfim, provavelmente ela vai acordar e vai vir correndo, preocupada, né? Então é isso. Agora eu vou começar a ser atriz, né? Bora lá. Agora eu vou esconder vocês. Acho que tá bom. É, não dá pra ver vocês. Vocês estão bem escondidos. Vocês estão no meio de caneta, no meio de casaco. Pronto. Bora lá. Deixa eu ficar aqui, velho. Eu vou perder a minha sorte. Ah, vamos ver. Morgana! Corre aqui! Morgana! Vem cá! Vem, Morgana! Vem cá! Três dias depois... Como é que deu? Acho que eu dei um osso. Tá tão suja a janela de sol, né? Ai, cara. Giovana! Não! Não, não, não! Vai, calma, vai, calma! Cala, cala, cala! Cala, cala! Vai, cala! O que eu faço? Bom, o que eu faço? Eu tenho que lavar a janela de sol. O que eu faço? Ai, você dá uma locoagem aqui. O que eu faço, Morgana? Você já passou por isso. Eu disse o que eu faço. Seu, Morgana! Seja, eu tenho que colocar um sorvente primeiro, eu acho. Mieca, parece um rio de coisa. Não. Pô, mas a primeira vez que eu fiquei mocinha, eu não ensuei tanto assim. Parece uma hemorragia isso aí. Não, sobe assim que tu ia ficar mocinha hoje? Não, não é, Morgana? Não, é que, tipo assim, uns dias antes a pessoa tem, tipo assim, sinais, sinais, assim. Não é do nada arrumar uma cachoeira. Ai, Morgana, será que eu tenho uma coisa de rio? Fica aí, eu vou lá pegar. Fica aí, não se mexe, não quero sair. Não, fica só entrolaçada, com amor de Deus. Eu já pinguei ela no chão. E eu olhei. Ai, Giovana, o lençol, caramba. Fica aí, tá, eu vou lá pegar. Tô parada. Fica aí, tô parada. Tira isso aqui também. Tô parada. Fica aí, cara. Parece que eu fiz um crime. Fica aí, não mexe. Tô parada. Eu vou lá pegar a abertura dele também. Tô parada, tô parada. Ela cantou, ela cantou. Ela tem uma coisa. Sabe colocar? Sim, mas não sei como é que eu acho. Tá. Cara, eu já era o meu lençol, né? Você tá com parada, o lençol, Madelana? Tá, ó. Esse aqui é o absorvente. Tá. Tá? Vem tocar aqui. Não vai pegar a sangue lá no chão. Não, já era o meu lençol, cara. Cara, eu tô inapreditável que foi tudo isso, tá? Será que não deu uma hemorragia nele? Não, isso não deu. Mas sei lá, a gente muda de pessoa pra pessoa, né? Tem que se conversar com a sua mãe. Será que eu me cortei sem querer? Não, acho que eu tô na guia. Não sei, Madelana. Ó, o absorvente vem assim, fechadinho. Tá. Tá? Você vai abrir, abre todo ele e você vai tirar esse negócio aqui, ó. Você tira aqui o... Tá vendo? Bagulho pra colar. Tira o negócio, ó. Ele cola, ó. Ele cola. Tá. Daí essa parte aqui, eu vou te explicar, tá? É que vai lá no banheiro. Tá. Tá. Tá tudo, né, Madelana? Ó, vou pegar uma calcinha. Essa parte aqui, tu vai ter que colar na calcinha. Tá? Ó, essa parte aqui, cola na calcinha. Tá. Pronto, ele vai ficar assim, ó. Tá em sério, bota a calcinha. Daí tu pega, tira essa parte aqui, ó. Pega, tira essa parte e tu põe pra dentro, pra aqui embaixo, ó. Tá. Pra absorvente não ficar perdão. Daí tu veste. O cachimil é uma boa coisa, né? Ó, aqui tá absorvente, tá? Dessa forma que coloca aqui, tá? Tá. Daí tu veste ele. Tá. Nossa, vou ligar pra tal mãe. Não vai enganar, não, Madelana. Mas tem que contar pra ela, viu? É uma coisa que a gente fez só na troca. Escuta, escuta. Eu vou passar. Olha só, lembra que a troca atual também ficou bem chateada. Morgana, escuta. Eu vou passar dois dias pra trocar. A hora que eu voltar pra casa, eu conto. Não precisa contar pra ninguém. Ah, mas o que eu vou fazer agora? Daqui a pouco tu vai ser contando também pro vizinho. Tá, ó. Tá, vem claro. Pera só, isso aqui de outro vídeo não vai dar. Ana, é dois dias, Morgana. Quanto vem aqui dentro? 16? Faz muito tempo que eu fiquei no lanceio, não é nem mais ou menos que a primeira vez. Mas foi isso, cara. Agora tu tem que fazer o seguinte. Manchou a cama. Misericórdia, manchou a cama. Manchou, vazou. Chimpo. Vou ter que jogar fora esse lençol. Não vai sair isso aqui da minha cama. Nem da cama? Ai, agora. A cama vai ter que limpar. Pergunta. Tu não vai contar pro William, Morgana? Não, não. Não consigo. Nem bota esse lençol pra levar assim. Não, eu vou ter que jogar fora o lençol agora. Não vai sair isso aí, é sangue, cara. Sangue não sai com o lençol. Mas não tem problema. Acontece algo que tu não sabia. Só que assim, Gil. Eu com certeza que tu deveria saber uma semana antes. Já manda aviso, assim, sabe? Como é que é o aviso? Ah, tipo, não é. É que depende de pessoa pra pessoa, assim. Mas, tipo assim, uma semana antes tu começa a ficar um pouco irritada. Pô, então eu já nasci uma semana antes, né? Porque eu já nasci em casa. Uma semana antes tu começa a sentir dor no peito. Tu começa a ter uns sinaizinhos, assim, sabe? E não é só que tudo nada acontecer isso aí tanto, assim. Não é normal. É depois de um tempo. É depois de um tempo. Então é o seguinte, vai lá. É... Meu Deus, tá bem mudando. Como que vai sair? Não vai sair. Não chove muito, né? Um pouquinho. Tá. Vai lá, toma um banho. Eu vou te dar uma toalha. Agora no meu quarto eu vou pegar uma toalha. Toma um banho. E daí deixa absorvente. Trouxe calcinha, né? Trouxe calcinha. Tá. Daí eu vou lá pegar uma toalha pra ti, tá bom? Pera aí. Me alcança lá que nem aquele lá do chão. Porque aqui não é pra tudo agora. Já volto. Tá. Deixa eu ver. Meu Deus. Eu sou muito atriz, gente, do Péu. Olha lá. Ela acreditou. Ela foi muito gente boa, gente. Ela me trouxe absorvente. Me explicou como é que serve. Eu achei muito fofa. Mas eu vou ter que lá contar pra ela que é mentira, gente. Vou pegar uma toalha. Mojana. Fala. Olha pra mim. Gente, eu vou achar mais absorvente, mas eu não tenho. Mojana. Toalha, gente! E aí? Uhul! Nossa, mas tem muito mais... A gente tem que trazer o nosso assunto pra falar. Tá querendo tanta assim pra mocinha? São bonitos e bonitos. Não, cara. Agora eu vou ter que... Ela vai ter que me dar um lençol novo. Não vou te dar não, vai ter que me dar Não sei ao menos armar dinheiro Mas vai ter que pegar o lençol Cara, sabe quanto custa um lençol? Tu sabe quanto custa um lençol? O mais barato, 70 reais Qualquer lençol Sim, branco Qualquer lençol Tô abismada, gente Curte bastante esse vídeo Se inscreve aqui no canal Porque a Morgana está rumo a 4 milhões É isso, um beijo E agora eu vou ter que dar um lençol novo Vou ter que limpar o lençol E um absorvente Porque foi uma vez que tinha jogado aqui Tchau, beijo